71, to want something, querer qualquer coisa, what do you want to do, o que vocês querem fazer, do you want to play football, vocês querem jogar bola, do you want to visit friends, vocês querem visitar amigos, to want, querer, desejar, gostar, I don't want to arrive late, eu não quero chegar tarde, I don't want to go there, eu não quero ir, I want to go home, eu quero ir para casa, I want to stay at home, eu quero ficar em casa, I want to be alone, eu quero ficar sozinho, do you want to stay here, você quer ficar aqui, do you want to eat here, você quer comer aqui, do you want to sleep here, você quer dormir aqui, do you want to leave tomorrow, você quer partir amanhã, do you want to stay till tomorrow, você quer ficar até amanhã, do you want to pay the bill only tomorrow, do you want to go to the disco, do you want to go to the cinema, 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 A CIDADE NO BRASIL